Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um lugarzinho aqui Mais Wall Bridge, uma localização secreta onde você consegue fazer um Gold Mod Aqui também você vai conseguir fazer um RP, caso você tiver um tempo Então a localização é aqui, é onde você faz a missão dos altos confrontos Lembra que você entra aqui neste estacionamento pra fazer ela Então eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é a parada dessa bagulha Você vai ter que subir aqui, nesse ladinho aqui, certo? Você vai ter que sacar uma arma pra poder mirar A arma menor que você tiver, no caso uma pistola encostar bem aqui Bem nessa lateralzinha aqui, no limite da queda aqui E aqui você vai ter que apertar quadrado pra subir, certo? E opa, pô, tá aqui, pai, eu tava mirando, o bagulho rolou ali que nem um porco doente Então você vai ter que achar a posição aqui, vai ser o pau Talvez você caia duas ou três vezes até você conseguir achar o local aqui Vamos lá então, ó, tomei um rola, beleza? Subi aqui de novo, simplesmente aqui você vai mirando, certo? Deixa nessa posição aí, bingo, subir Agora a hora de escolher uma arma e você vai sentar no pau ali E aí automaticamente você vai chamar a atenção da polícia Como vocês estão vendo aqui, ó Já estou com a arma preparada Agora já meti umas balas ali, dei um cortezinho no vídeo Porque demorou um pouco pra chamar a polícia pelo simples fato De que estava com um pouco pedestre aqui neste local No momento que eu estou gravando, certo? Mas geralmente tem bastante Aí dá pra você fazer uma graça Dá pra você, se você quiser matar amigos, você fica à vontade Se você quiser simplesmente fazer um RP considerável aí também Vai dar 400 de RP por minuto, certo? Você fazendo aquela bagateira de chamar 4 em vez de polícia E depois se esconder aí Então dá pra você fazer uma graça bacana aí Juntamente com seus amigos Ou então pra você conhecer mais um dos locais aí Que já trouxe muito mais de 70, se não me engano 60 e pouco, 70 locais desse aqui Lembrando que eu estou gravando na nova geração Isso aqui geralmente dá pra todas as plataformas Não precisa ser uma plataforma específica, certo? Tanto Xbox quanto PS3 Quanto Xbox One E também Playstation 4 Então dá pra vocês fazerem aí Dá pra você pegar um cover ali também Se você quiser pegar um cover Você pega um cover e simplesmente some Eu vi um policial ali aparecendo ali Olha lá, tem alguns ali Então tem todos os lugares que dá pra você atirar Tá vendo? Eu não consigo tirar daqui Mas se eu for aqui através da grade Eu consigo sentar o pau ali no polícia Lembrando que a mira não vai ficar a mira automática Porque você está num lugar Onde a física não é aplicada Então dificilmente vai grudar a mira nos policiais Certo galera? Então vamos lá Mais um pouquinho aqui pra vocês Agora eu vou dar uma acelerada Vou mostrar pra vocês que eu vou pegar 4 mil de polícia E depois simplesmente eu vou destruir Tirar o nível de polícia Eu vou mostrar pra vocês aonde é Que você consegue tirar aí o nível de procurada Então se você gostou deixa aquele like Se você gostou mais ainda do favorito do vídeo Não é inscrito no canal Gostou muito do vídeo Simplesmente se inscreva Por estar ocupando mais meus vídeos As redes sociais no canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Mas porque você não pode perder o conteúdo Também as APIs de GTA Qual faz parte? Quero mais uma vez agradecer por vocês Estamos com 92 mil Mais de 92 mil 500 inscritos Vocês são foda Cada dia mais eu venho me surpreendendo com vocês Aqui ó Nesse local aqui É onde você tira o cover Tá vendo? Onde você faz o cover E simplesmente a polícia some E aí você tira o nível de procurada Pra sair daqui É simples É só você se matar Ou simplesmente ir ali do lado E cair no limbo Certo galera? Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Continue com o resto da gameplay E... Fui! 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 Fui!